Eu passei momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação ao campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarno eu enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? A TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostra um caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Você já ouviu falar em energia sexual? Mais do que o aumento da circulação sanguínea no centro genésico, essa ligação existe entre duas ou mais pessoas e atua diretamente na energia criativa. Mas e se eu dissesse que essa energia também está ligada ao celibato? No programa de hoje você vai entender um pouco mais sobre esse estilo de vida e como ele afeta a energia sexual e espiritual. Existe um tabu em relação ao sexo e isso tem que ser desmistificado gradativamente. O celibato pode sim ser imposto. O celibato imposto, ele pode ser imposto à revelia. O povo islâmico, eles aceitam até quatro esposas. E nós sabemos que durante aí várias e várias, vários outros tempos, teve reis e tudo mais que tinham muito mais que quatro, né? Eu sofri um abuso com três anos de idade da minha babá, que ela me dava banho e depois do banho ela fazia sexo comigo. É possível afirmar que quando optamos pelo caminho do celibato, independente da motivação, estamos escolhendo o caminho correto escolhido pelo Criador? Veja o que diz o Livro dos Espíritos. O que se deve pensar dos usos, cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 698, o celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que vivem assim, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. Celibato é uma palavra que vem do latim. Originalmente ela quer dizer solteiro, estar só, não casar. Hoje, celibato tem uma relação com abstinência sexual. O objetivo do celibato, segundo os especialistas, é você poupar a sua energia, que gastaria durante o ato sexual, para uma outra atividade que não seria atrapalhada se você gastasse essa energia sexualmente. É uma forma em que as pessoas, a humanidade encontrou para não ter o prazer sexual. O ato sexual não tem nada a ver com o desenvolvimento moral. São duas coisas distintas. A sociedade é que pena, que apena os nossos atos. Tem N motivos para se optar para um celibato, mas isso vai levar à elevação do espírito somente se esse celibato tem uma finalidade justa, uma finalidade própria. O celibato é considerado sempre uma evolução? Nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende dos espíritos, mas o planejamento reencarnatório também não é um mapa para ser seguido linearmente. Ainda assim, existem aquelas pessoas que seguem o celibato como um sacrifício pessoal, a fim de alcançar inteiramente outros objetivos. Qual a visão do espiritismo sobre essas pessoas? Todo sacrifício pessoal é meritório. Quando feito para o bem, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. O celibato por si mesmo não é um estado meritório. Já não se dá o mesmo quando constitui, pela renúncia às alegrias da vida familiar, um sacrifício realizado a favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal visando ao bem e sem segunda intenção egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. O celibato como uma escolha, como sacrifício para um trabalho humanitário, sim. Este celibato é facilitador para a evolução. Se eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, eu vou praticando atos que repercutam no bem geral e não exclusivamente para mim. É um celibato onde o trabalho para a espiritualidade, um trabalho para a evolução do outro humano se faz presente. Pensando nisso, a equipe do Mundo Maior Repórter foi até um lugar onde o celibato é utilizado para atingir um estado espiritual que tenha harmonia com a natureza. Govinda Gopal se tornou monge Hare Krishna e seguiu o celibato por consequência da prática dessa crença. O celibato vem como uma consequência de uma prática espiritual. O celibato não pode ser praticado de forma repressiva, artificial. Mas o praticante do celibato deve canalizar essa energia, saber como canalizar essa energia para o serviço ao próximo. No Hare Krishna, há celibatários que se abstêm totalmente de um relacionamento conjugal, mas também há aqueles que seguem o celibato e mesmo assim se casam. Os praticantes de Bhakti Yoga que mantêm uma relação conjugal, eles mantêm num nível mais elevado. Em que ele vê o próximo não como simplesmente um objeto de prazer, de gratificação dos sentidos, mas ele vê também o outro como um ser divino. E ele consegue experimentar níveis de relacionamentos muito mais profundos. O uso irregular da energia sexual pode gerar um distanciamento de Deus de forma consciente ou inconsciente. Essa energia sexual, no estágio original, seria o nosso amor original por Deus que está latente dentro de nós. Se nós não fazemos um uso regulado dessa energia, nós podemos nos esquecer ou nos lembrar dessa relação de amor que existe com Deus. Se todos praticassem o celibato, não haveria procriação. Então, na Gênesis diz, crescei-vos e multiplicai-vos. Kardec, Kardec, ele era casado. E se ele não fosse casado, Amelie teve muita importância na vida de Kardec e ele é só o nosso codificador, né? Temos Gandhi, que era casado, temos Martin Luther King. Então, várias pessoas casadas que tiveram como objetivo essa castidade racional, isso é, essa pureza de pensamento, pureza de alma para uma finalidade, mas não deixou de ser casado também. A castidade é a virtude que protege o amor do egoísmo e o ajuda a ser puro. Sendo assim, todos têm necessidade de serem castos, pois a tentação de voltar-se para si mesmo é contínua. E a castidade torna-se um sinônimo de pureza no amor. Essa é a definição usada pela Igreja Católica. Nós temos na história Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele foi assim contra o ato sexual. Só poderia casar, só poderia beijar na boca depois que casasse. E o próprio Paulo de Tarso, né? Que também passou várias coisas a respeito disso. E a Igreja aproveitou para fazer disso uma norma. Castidade, castos, tem a ver com pureza. A pureza tem a ver com excelência de espírito. Então a gente já começa a pensar em conceitos diferentes. Castidade, castidade é virtude. É tudo fruto do desenvolvimento moral, né? A prática do bem, independente da atividade sexual, é que me leva a ser um indivíduo melhor. A castidade e ser celibatário não tem relação direta. É possível não estabelecer um relacionamento sexual e ainda assim não ser casto. E ser casto nos relacionamentos sexuais. O budismo é uma das religiões que aderem ao celibato. E hoje a equipe do Mundo Maior Repórter veio até ao Templo Zolai conversar com a monja budista Miao Yun. Eu entrei budismo há vinte e poucos anos, porque eu acho que eu posso contribuir melhor para a sociedade. Eu acho que eu devo direcionar minha energia, que eu tenho o conhecimento que eu tenho para servir melhor o povo, a pessoa que está em necessidade. Mas primeiramente eu quero me livrar do sofrimento. E se eu achar o caminho, eu vou ensinar o caminho para os outros. Eles seguem regras e normas instituídas pelo Buda. Por quê? Para que ele possa estar muito disponível, tanto se livrando do apego, do desejo, da satisfação, do desejo da sexualidade, quanto de estar disponível para ajudar os seres a libertar a sua mente do sofrimento. De acordo com o ensinamento do Buda, do budismo, todos nascemos nesse mundo, que se chama o mundo Saha, devido ao desejo. Tem o desejo básico, que é a vontade de continuar a viver, vontade de ajudar o próximo. O mais sexual, eu acho que é redirecionar essas vontades para a vontade que é mais, digamos, mais transcendente, mais pura. Se trata de colocar a mente num estado mais transcendente, já nessa existência, para não estar preso. É uma libertação. Você não está sujeito a ter que ficar preso à satisfação da sua necessidade corpórea, e também só de uma família, um núcleo pequeno, que são os seus mais queridos. O Buda expande isso por uma compaixão por todos os seres do universo. Podemos dizer que, para o Espiritismo, somos responsáveis pelos nossos pensamentos, palavras e ações. Com o sexo, não é diferente. Se há afeto e responsabilidade, o sexo se torna uma troca de energias divinas. Mas se o que há é apenas o prazer carnal, o sexo é apenas uma manifestação do instinto animal. O Espiritismo, ele se assenta em ciência, filosofia e religião. Não existe uma determinação dentro da codificação. Olha, até os 18 anos você tem que agir assim. Dos 18 aos 21, você tem que agir assim. Será que nós podemos pensar que as pessoas não têm capacidade de escolher quando querem se relacionar sexualmente? Será que é preciso do aval de uma instituição, igreja ou Estado, para dizer? Ao conhecer o Espiritismo, nós passamos a ser responsáveis pelos nossos atos. Então, se dois indivíduos vivem juntos e mantêm a atividade sexual em comum acordo, é opção do conjunto. Ainda hoje, confira a história de Fabiano que chegou no limite da sua própria força física e psicológica, por conta do vício em sexo. A gente volta já. Vamos agora. Legenda Adriana Zanotto